Música Estamos aqui detrás de cámara Estamos en la realización de mi video mariposa con mi hermano Payano Giorgi Con Giorgi tambien tarde pero seguro Con Giorgi Payano estamos aqui haciendo el video Guchi Mama Guchi Mama Cintia Besos Ya tu sabes Allá Diego por la mascara Que hará el papel de el guitarrista Lo chiquitito ya Aunque sea tuve Bom, gente, você sabe que estamos aqui com os vaqueros. Estamos aqui com o ''Bahind the Seeds'' de Mariposa, o meu vídeo de Vaquero, é bem chévere, basicamente uma mini película. Realmente vai ao Vaquero para que le diga os conceitos, ou seja, eu quero falar a minha gente sobre o que estamos fazendo aqui. É chévere, chévere, chévere para lá, não nada, eu sou muito contento, sou muito contento de colocar em suas mãos a realização do vídeo de Mariposa. Mariposa que foi uma canção que nasceu há pouco, que se inspirou em uma mulher e entendia que este vídeo tinha que ser feito por um verdão. E aqui estamos, já concluímos o terceiro dia, três dias gravando, amanecendo, na rua. Andando de duro, verdade? Na rua de Nova York, amanecendo para que nos quede uma pelu. Então eu sei que o público se vai sentir chévere e agradável com este audiovisual que vamos levar. E quero, de verdade... Não, 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 graças a ti por a oportunidade, públicamente. E nada, minha gente, estamos aqui com muito prazer e gosto, trabalhando com o Vaquero, tremendo ser humano. Nos deu a oportunidade, pôs o projeto em nossas mãos, tive a fé, e nada, estamos fazendo essa visão que ele tinha realidade, porque assim nos fazemos faltar nos bichos. E não se esqueçam que temos o Payano Top 10, onde estaremos trazendo informações sobre tudo o que está acontecendo. E nada, minha gente, já tu sabes, aqui em Nova York com o Vaquero, e nada, eu vou deixar um beijo para que vejam um par de coisas e eu vou seguir trabalhando aqui. Já que sigam, sigam, sigam aí em Top 10, em Payano Top 10, e espero que vocês gostem do vídeo de Mãe Esposa. E eu sou muito contento, volvo e repito, de trabalhar com o Dio Miguel Rosado. Quero cantar de Los Raperos, direitamente em Nova York com o meu coração em República Dominicana. E agora que vamos para Puerto Rico. Estamos aqui com o Diretor Payano. Vejam o show. Como é que eu vou com o Payano? A pauta para o show. Apoyen lo bueno. Eso está mortal. Payano Top 10. Número 1. Número 1. Puerto Rico y República Dominicana.